Senhor, eu não tô confortável com essa situação de ter bloqueado, minha tia e meus primos do grupo da família. Eu acho que isso é pecado, só pra ele não vir passar o feridão aqui em casa. Ele na estrada terminou a aparecer. O meu grupo passei com a família que tem de casa. Não quero família, devia ter bloqueado em exame. Ih, gente, quem tem uma família como vocês não precisa de inimigo, né, graça? É, quem tem uma vizinha igual tu não precisa de encosto, né? Olha só.